Oi pessoas! Então, hoje, então, hoje o que vai ter no meu canal? Vai ter no meu canal? Hoje no meu canal vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial, sempre, sempre, minha amiga, meu amigo, se achegue, se aproxegue, fique aqui, né, comigo, vamos conversar, vamos ficar unidos, né, porque aqui a gente tem que ficar unido, temos que ser unidos, né? Então, pessoas, hoje eu vou trazer uma patifaria mó. Sabe o que é patifaria mó? É uma patifaria do tamanho do planeta, entendeu? Quando você vê uma patifaria mó, é que é uma patifaria do tamanho do planeta, né? É a patifaria de quem? De dona canja, a janjete, né? A esposa do L sem caráter, L, L sem caráter, L, né? O L sem caráter, né, tava aí fazendo as coisas, o L sem caráter, dá uma piscada, a esposa dele dá uma clicada, é assim. O L piscou, a esposa dele clicou, entendeu? É tipo isso, né? Cada sorriso é um flash, não importa se tá no meio das catástrofes, entendeu? Não importa se tá no meio de qualquer coisa, cada motivo é motivo pro sorriso brilhar, né? Pra alegria vir no coração, não é verdade? É o motivo, é o motivo, né? Então, o que a gente vai dizer hoje é o seguinte, olha aqui pra vocês verem, Janja faz pose ao lado de doações para o Rio Grande do Sul. Olha aí a patifaria inteira, olha. O que é que a cidadã faz? A cidadã não tem vergonha nessa cara lavada, né? Isso porque tiveram pessoas lá no Rio Grande do Sul, né, que estavam resgatando o cavalinho, né, caramelo, né? Tavam querendo que o cavalo que tava lá em cima da... o cavalinho que tava em cima do telhado, né? E ela queria chegar, calma aí, deixa eu chegar pra tirar fotos. Será que era pra tirar fotos que ela queria esperar? Diz que mandou, diz que até o pessoal que tava do resgate, diz que ela tinha pedido, né, passou na internet. Diz que tinha pedido pra esperar um pouco, entendeu? Ela chegar, né? Quem? A rainha. A rainha que segura, me segura que eu vou sair cansando, me segura que eu vou sair dançando. Né? É uma patifaria que não tem tamanho, né, minha amiga? Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade aqui, ó. Primeira dama, Kanja, né, voltou a chamar atenção para si mesma. Ela se ama. Ela se ama, ela se ama, né? Ela se ama, ela se cultua, entendeu? Ela se acha a rainha da cocada, entendeu? Por um triz, ela não foi no show da Madonna. Até agora, eu não estou certa. Por que que ela vai pro Rio de Janeiro? Por que que ela foi pro Rio de Janeiro? Fazer o quê? Chegou lá e não foi pro show da Madonna, né? Até agora, eu tô com isso, assim, pensativa, entendeu? Será que não foi mesmo? Será, né? Eu fico cá com os meus botões, com os meus botões, né? Eu fico aqui muito pensativa, né? Nessa situação tal dessa jangete, tá? Porque eu não confio, não confio nem um pouquinho, entendeu? Dona risadinha, né? Porque o barranco tá caindo lá com um monte de gente sendo soterrada e ela tá rindo. E ela tá com um sorriso no rosto, né? É, 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 né? É que nem o marido dela, aquele L sem caráter, né? Que chegou lá e ainda deu a informação, olha, falando de jogo, entendeu? Olha, eu torço aí pro não sei o que, entendeu? O negócio lá, todo mundo morrendo de fome, morrendo dentro da água. E o cara lá falando de esporte, né? Ai, meu pai eterno, meu pai eterno. Pelo amor de Deus. Quem colocou aquele cidadão lá, meu pai? Tenha misericórdia. Primeira dama, vamos ler, não. Primeira dama, eu vejo, chamar a atenção para si mesma. Em meio aos esforços de auxílio à recuperação do Rio Grande do Sul. Depois de tentar protagonizar a distância, o salvamento de um cavalo ilhado. Ai, meu Deus do céu. Essa história do cavalinho. O cavalinho lá tava seco, minha filha. Ele já tava seco lá em cima do telhado, entendeu? E a outra lá, não, espera, calma. Calma, eu vou chegar. Se pá, eu vou colocar umas botas de plástico, né? Vou pegar um jet ski e vou lá e uau! Chegou a super canja, hein? Para ajudar o cavalinho, né? Só que eles não esperaram coisa nada, eles foram lá e fizeram o resgate do cavalinho. Porque isso é uma patifaria, né? Ficar esperando essa mulher, sinceramente. Não tem só ela mesmo, no mundo maravilhoso de canja da cabeça dela, que ela acha que isso vai acontecer. Então, assim, depois de tentar protagonizar o salvamento de um cavalinho ilhado em meio a enchentes, a mulher de Lula publicou em suas redes sociais uma foto na qual posa ao lado de várias cestas básicas em avião da Força Aérea Brasileira. Entendeu? É uma patifaria. Patifaria. Só tenho nojo dessa mulher tão grande. Mas tão grande que eu tenho nojo dessa mulher. Entendeu? Porque ela se acha, entendeu? Só que ela não é nada. Entendeu? Ela se acha, mas ela não é nada. Entendeu? Se ela fosse alguma coisa que, né, que relevasse, se ela tivesse peso, mas não tem. Não tem. Entendeu? É só um ninguém, entendeu? Uma escrota, uma escrota, tem isso que ela é, entendeu? Uma escrota que não vê momento de ficar dando risadinha. Da última vez que teve aquela enchente lá no Rio Grande do Sul, que ela tava lá, foi embora pra Índia. Ela e ele. Me segura que eu vou sair dançando. Me segura que eu vou sair dançando. Entendeu? E o povo morrendo lá no Rio Grande do Sul. Não deram nem as caras. Tavam nem aí. Dane-se. É aqui no meu país, mas eu primeiro vou... Eu vou pro estrangeiro. Entendeu? Eu vou pra Índia. Quando chegar lá, ainda vou ver umas canetas em cima da mesa, assim, bem bonitas. Né? Se é que você me entende. Entendeu? As canetas. Vocês soubem, né? Da história das canetas. Né? Que o pessoal achou que o Lula tinha pego as canetas e tudo mais. Porque não eram canetas simplórias, né? E tudo mais. A questão das canetinhas. Entendeu? Então ela tava lá, se refastelando. Feliz e dizendo que não me... Me segura. Me segura se eu não vou sair dançando. Vou sair dançando. Né? Segura essa, né, brasileiro. Fala a verdade. Foi você, brasileiro? Foi você? Você que tá aí me vendo nesse vídeo. Foi você que colocou esse povo lá? Foi? Você votou neles? Sim ou não? Entendeu? Repense isso. Repense. Entendeu? Porque isso é o grotesco. Entendeu? Isso é trevas. Entendeu? Essa mulher, ela não tem noção de nada. Né? Aonde ela tá, eu só vejo ela rindo. Minha filha, mas aqui é catástrofe. Não tem que rir, não. Tem gente morrendo ali. Tem gente sendo abusos. Dentro de estabelecimentos. O negócio aqui, o negócio aqui tá duro. O negócio aqui tá duro. Entendeu? E você tá aí dando risada de quê? Mas ela... Por quê? Por quê? Porque cada sorriso é um flash. Hein? Nojo. É isso que eu tenho. É isso que eu tenho a falar sobre essa mulher. Nojo. Entendeu? Essa mulher não me representa nem nada do que ela fala me representa. Nada. Nada. Entendeu? Estamos de lados opostos. Não gosto dessa mulher. Não acho ela bacana. Trevas. E é esse o meu posicionamento. Coloca aqui o que você achou disso. Você acha também certo uma coisa dessa? Ela ficar de risadas e risinhos e... Do lado das... Do lado... Agora vai e faz uma pose aí. Canja. Faz uma pose. Se liga, né, gente? Se liga, né? Vamos falar a verdade? É uma patifaria, né? Coloca aqui embaixo o que você acha dessa situação. Tem horas, gente, que a gente tem que dar risada pra não chorar. Tem que rir pra não chorar. Porque, sinceramente, é cada presepada que aparece, né? Mas coloque aqui a sua opinião que eu vou adorar saber, né? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau!